E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui para a primeira fase do quarto mundo, então. Vamos lá! Pior que a música é sempre a mesma, nunca muda. Vamos lá! Last time! Tchau, tchau! Beleza, próximo vídeo a gente faz aqui a segunda fase. Falou por terem assistido e até a próxima! Tchau, tchau!